Mãe de Deus a toda vida, comemos com alegria, a Senhora Aparecida. Comemos com alegria, a Senhora Aparecida. Mãe de Deus a toda vida, com alegria, a Senhora Aparecida. Mãe de Deus a toda vida, com alegria, a Senhora Aparecida. Mãe de Deus a toda vida, com alegria, a Senhora Aparecida.